Estamos aqui na Spiller, fornecedora oficial dos uniformes do Joinville Sport Club, todo o material esportivo, né? E vamos mostrar aí pra vocês como funciona o processo, o desenvolvimento da produção, a fabricação de camisas, aquelas montagens, tudo, da forma como funciona. Vamos lá? O guerreiro não pode dar luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela. Estamos aqui com a gerente da Spiller, fornecedora de material do JEC, a fornecedora oficial. Ela que toca a área de produção, vendas, atendimento ao cliente, etc, etc, digamos assim. Depois do dono vem a Leia. E daí Leia, boa tarde. Boa tarde, Carpano, boa tarde a todos. Estou feliz de poder participar com vocês desse programa e dizer que a Spiller hoje é uma grande empresa em Joinville de fornecedora de material esportivo. E dizer assim que fornecer material para o Joinville é um prazer, né? Entre tantas que têm condições, tanto em Joinville quanto até mesmo grandes empresas que têm visto com bons olhos fornecimento de material, nós fomos os escolhidos. E isso é importante para nós como empresa, para Joinville, porque dentro da cidade ter uma empresa que fornece material para o clube é muito importante, não buscar de fora o povo daqui trabalhando para a sua cidade. Então, a gente está muito feliz com isso e para nós é um prazer. É complicado atender o Joinville Esporte Clube, não necessariamente o Joinville, a torcida. Entende? Porque para agradar gregos e troianos é difícil. Qual é o maior problema que vocês têm? Qual é a maior reclamação? A maior reclamação é quanto às camisas que uns reclamam, que a gente não consegue agradar a todos, como você disse. Uns reclamam da cor, outros reclamam do modelo, outros reclamam da gola, outros reclamam do posicionamento das logos. A gente ouve todos os lados, mas nós executamos um trabalho. Nós não definimos esse trabalho, nós executamos esse trabalho. Então, a partir do momento que nós executamos, tem alguém que faz toda a criação e nós produzimos essas camisas. Então, vale informar para o pessoal aí, para aqueles cornetas de plantão, tudo o que chega, tudo o que vem, vem definido pelo JEC. Posição dos patrocinadores, formas de como se colocam os números, etc. Então, fica aí uma dica, né? E hoje, por exemplo, você está vendo aí a forma como está funcionando. Então, dá para ficar bem claro a forma como eles trabalham, as condições que ele tem e do jeito que a coisa vem. Então, não é tão assim difícil e tão ruim quanto se prega, né? Leia, e sobre venda de camisas, como funciona? Você quer saber sobre vendas de camisas do Joinville Esporte Clube? Isso, vendas de camisas do JEC. Nós não vendemos camisas do Joinville Esporte Clube, somente atendemos o clube. Nós confeccionamos as camisas para o clube e o clube vende na loja Toca do Coelho e no Shopping Miller. A Spiller não comercializa camisas do Joinville Esporte Clube. Se uma outra empresa, por exemplo, um shopping, não sei de onde, de São Paulo, ou a Natchos da Vida, etc., quiserem comprar, o contato é com o Joinville Esporte Clube e não com a Spiller? Necessariamente com o Joinville Esporte Clube, nunca com a Spiller. O dia vai, agora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, pega em frente e não se apavora Se na vida, palma na mão, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora Mas, vezes, a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sofrer E daí, senhor Wilson, como é ser o fornecedor oficial de material esportivo do Joinville Esporte Clube? O que é isso? Ah, isso é uma satisfação, né, Carpano? A gente que viu nascer a ideia da Spiller como uma empresa de material esportivo Nós estamos em Joinville desde o princípio e com o Joinville desde o princípio da empresa E a satisfação disso é notória, né Eu sou torcedor do Joinville E tu poder produzir o material, as camisas do Joinville é muito legal Tu ir lá na arena, ver que o resultado do teu trabalho está lá Aquela multidão usando o teu material é muito... A satisfação, assim, tem hora que tu para e fica pensando, né, Carpano? Tu tem um sonho e tu vê hoje isso realizado nas pessoas Tu se sente muito bem, né Eu tenho me sentido, assim, muito bem E é lógico, a gente tem procurado cada dia mais melhorar Para poder atender o torcedor do Joinville de uma maneira bem especial Vocês, geralmente, vocês têm problemas, tá E isso faz parte, né, porque não se consegue agradar a todo mundo, né Hoje em dia o Joinville consegue se programar com aquilo que ele vai adquirir de camisas Qual é o tempo disso? O Joinville, por exemplo, ele pede com 15 dias de excedência Uma semana, 10 dias, como é que é? Só para o pessoal ver o tamanho da dificuldade É, na verdade, não chega a ser 10 dias, né Geralmente o Joinville tem pedido isso com 7, 5 dias, 6 dias Mas como a nossa produção tem se voltado a todo para o material do Joinville A gente tem feito de tudo e atendido de uma maneira, assim, bem satisfatória, eu acho, o Joinville E tem também, pelo que eu vi ali, né, pelo que a gente já viu Está havendo um investimento, né, para a empresa ir crescendo de acordo com o mercado e da forma como vai acontecendo Hoje a Spiller entrega basicamente em torno de 800 camisas por semana O que é um número bem bonito, né, um número bem especial E como é que está? O que chegou de novo aí? Na verdade, enquanto nós estamos conversando Vocês estão vendo como é que se produz o material do Joinville E a gente tem feito investimentos, a gente fez um investimento em uma máquina nova Cada dia que a gente coloca a produção da gente em atividade A gente tem buscado melhoramento, Carpano Então isso tem feito com que nós melhorarmos Faça cada dia mais o pensamento direcionado à qualidade do nosso produto Isso é muito importante, tanto para nós como para o Joinville Então a nossa crescente como empresa, ela vem Tudo aquilo que nós temos ganho, aquilo que a gente tem Nós temos procurado fazer um investimento Para quê? Para que essas coisas que acontecem, né Você que está acompanhando aí a gente sabe que muitas vezes o pessoal faz umas colocações Sobre a empresa, que a empresa é uma empresa pequena, que ela não dá conta de produzir Hoje você tem uma empresa, você sabe que a tecnologia Ela veio para mudar um monte de paradigma E a gente tem investido muito em tecnologia Isso tudo que vocês vão ver durante o programa, essa filmagem É a nossa realidade do dia a dia Então a gente, a satisfação que a gente tem de Eu estive numa feira, Carpano agora, faz 15, 20 dias E eu vi assim que nós estamos dentro daquilo que o mercado faz em material esportivo Não existe nada de uma novidade A Umbro, ou a Nike, ou a Adidas, ou produz muito mais Então a gente fica muito feliz porque nós estamos conseguindo atender o Joinville Por mais que se fale muitas vezes Só que o torcedor muitas vezes ele pensa no momento, entendeu Carpano? Ele vai lá na loja e não tem o tamanho dele Ele já acha que nós somos o culpado porque não tem o tamanho dele Algumas pessoas vão lá e compram um tipo Se tu tiver camisa G na loja Esses dias eu escutei num programa de televisão Um dos apresentadores falou que a camisa GG não serviu na pessoa Poxa, nós tiramos isso, não é uma modelagem que eu inventei Isso é uma modelagem padrão, é por centímetros isso Então a gente foi lá, buscou uma modelagem legal Hoje, quem usar acima de GG não usaria uma camisa oficial do Joinville De qualquer outra marca Nós estamos produzindo até a extra G2 Tu vê pessoas lá que tem um peso bem maior do que o normal E está com a camisa do Joinville hoje no estádio Então tem muita gente que critica ou fala Eu convido qualquer torcedor e sempre falo Gente, você quer conhecer a minha empresa? Quer ver como se faz a camisa do Joinville? Pode vir na fábrica, é bem-vindo Vai ver o processo Vai se sentir muito bem Porque hoje a maneira de produzir está muito legal Legal, eu acho que agora deu para ver Foi a forma como se faz uma camisa do Joinville Esporte Clube Então existem os problemas, existem as dificuldades Existem as diferenças Mas sendo uma empresa de Joinville Existe a facilidade E é isso que o pessoal tem que ver Não pense que vai comprar da Nike Que vai ter de todos os tamanhos todos os dias E tudo depende muito da fase do time Se o time está bem, como vem agora Por exemplo, quando vem a camisa laranjada Numa fase até razoável Do Joinville Esporte Clube Vendeu rapidinho 600 camisas E o pessoal tem que ver também Que essa camisa também é uma fonte de renda Para o Joinville Esporte Clube O Joinville tem patrocinadores Mas não tem grandes patrocinadores Então a loja do Joinville hoje Tem um faturamento ótimo Não é qualquer equipe que tem o faturamento Que a loja do Joinville tem Principalmente porque a torcida do Joinville É muito fanática Então, olha, eu acho que Foi bom a gente ficar sabendo disso É interessante para todo mundo Então fica bem claro aí, pessoal Eu acho que a gente tem que ver Analisar muito bem antes De sair criticando Eu acho que Criticar até sim Mas desde que seja construtivo Se a hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Obrigado.